Quem fala é o segundo vídeo para o canal, Jumbo 2, então vamos lá. Começando, então vamos mostrar o... Sei lá o nome desse pouquinho. E aí, ó, o ataque dele é brilhante. Vamos lá, primeiro é o... Siloquinha, Guija, sei lá, não sei falar o nome desse pouquinho não. Pidô, vou ver... O ataque dele é um pouquinho de cocô, mas... Tá bom. Temos nosso... Cobalhão. Esse é o de 30. O ataque mais, 30, 60 de ataque. Porque não é bom. Então vamos lá. Tem muito que eu tinha, galera. Vamos lá. É, vem aqui de morada, assim, ó. Vai. Blaze Game. Ele tem chama destruidor 20. Fita de fogo... Fita de fogo... Fita de fogo... Fita de fogo... Agora temos o nosso... Magnazone... Um... Como que é? Magnazone. Ele é bom. 140 de vida. E 30. O mesmo ataque do... Luxway. Que eu tô certo, né? A evolução dele é o... Mag... Netum. Maginitum. É, um pokémonzinho bom. Mas esse daqui eu acho que é... Mata esse daqui, ó. É, deve matar melhor. Galera, eu não vou conseguir... Fazer todas essas cartinhas. Porque tem muito, ó. Deixa eu deixar as cartinhas pra mostrar pra vocês. Ó, tem muito, ó. Ó. Tem muita. Agora só a gente fica muito. Ó, já tá deixando nenhum buraquinho. Ó. É. É muita cartinha, gente. Não tem como. Uma pessoa tem mais de... 300 ou... 200. Ou 400, não sei. Vamos lá. É o nosso... Plantuber. Ele é um pokémon... Sei lá, psífica, né? Vamos lá. O ataque dele é o cocô. Só tem o que tá dando. Que é o... Gancho. Que é pouquinho cocô. E temos o nosso pokémon... Não sei. Que é carbique. Carbique. Ele tem 90 de vida. E... O ataque dele é o único ataque dele que é bom. É. Gema... Poderosa. Que é um cocô também, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ele tá queimando porque eu troquei da escola. Mas vamos lá. O Ali. Acho que é o nome dele. Temos... O ataque dele, ó. 10 e 50. Tem aqui, ó. Desculpa se tá feio, mas é assim mesmo, tá, galera? Que eu tinha trocado na escola do moleque e desenhou. Então, vamos lá. Ó, já foi essas cartinhas, ó. Já foi esse, 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 esses três aqui. Galera, essas pequenas aqui, é um pouquinho... Eu vou mostrar ali num outro episódio. Peraí, galera. Deixa eu colocar a câmera aqui no chão rapidinho. Aí. Botei porque eu tive que colocar no chão porque eu tinha que pegar a cartinha. Tava querendo vir. Lá, Uber. Ó, mesmo o ataque do outro ali, ó. Gancho. Pulsa lá. Cadê o... Ó, gancho. Cadê? Ó. Que mesmo o ataque, ó. Gancho. 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 É o mesmo ataque, galera. Não tem como descontar aí. Também tem o pulso, que tem a 20. Tem 80 de vida. Temos nosso... 8. Ah, não sei falar o nome dele bem direito, mas vamos lá. Remover a... Remover a... De água. 30, mano. Ah. Até 60 de vida. Bonitinho. Má, má, má. Temos o nosso sonhão da equipe Rocket. Tinha vários dele, galera. Vamos ver se eu acho aqui. Também temos outro da equipe Rocket. O nosso... O nosso... Niquei. Niquei. 10 vezes 10 vai dar 100 de dano. Bonzinho, mas é... Fraco. Deixa eu ver se eu acho outro. Ah, aqui também é da equipe Rocket. Só que aquele... Esse daqui é um dos primeiros episódios. Aquele lá já está influído. É o... Pupecabon. Ele é bom. Tem muito... Um pouquinho de vida, mas dá para batalhar. Até que ele dá 40. É bom também, né? Ó, então vamos lá, vamos lá. Tchau, galera. Falou. Fui.